Todo fã raiz de Chaves e Chapolin que nem eu, com certeza já viu todos os episódios, né? Porém, meus amigos, trago boas novas. E agora, quem poderá me defender? O Multishow vai exibir um monte de episódio inédito e ainda com dublagem original. Ah, acho que vou desmaiar. Ah, eu já tô mais que desmaiado. Chaves e Chapolin estreia segunda a partir das 11 no Multishow.